do mesmo jeito que eu fiz a gravação de como ligar o notebook sem botão power vou fazer no monitor é a mesma coisa tem gente com dúvida não tenho dúvida é a mesma coisa está vendo aqui ó quebrou meu botão também tem perseguido deve ser alguma coisa assim do rádio é também sacaneado aqui vamos fazer de novo ó desencapei os fios e vou introduzir aqui no buraquinho do botão ligar pode ver que tem lá ó veja vou deixar bem não tenho que inventar gente às vezes demora vezes não demora prata é simples um fio desencapado só mesma coisa que eu fiz no notebook você faz no qualquer transito ou o dispositivo de ligação on off é simples desliguei agora vou ligar de novo demorar deixa demorar as partes e aí vem ó viu aí mesma coisa que eu fiz no notebook eu fiz na minha no meu monitor de trabalho aqui é uma sobra de uma fonte eu desencapei o fio e pronto fiz uma ligação curta fiz um curto aqui na circuito ok fica a dica aí mais uma dica de como ligar agora monitor